Bem-estar no celular e a família a sorrir Tudo o que precisar, venha cá descobrir Quarto, sala, banho, cozinha, o lugar é só um O coração vai bater, tum 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 Para os sonhos realizar e viver esta emoção Venha se apaixonar pela casa de coração E o coração vai bater, tum 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 Casa de Coração, bem-estar no ar Casa de Coração